Fiesta, ano 2007, defeito, coloca o carro para funcionar, logo em seguida o carro apaga, vamos lá demonstrar, vamos fechar aqui a porta do carro, desse Fiesta, vou ligar ele, pegou bonitinho do jeito que tem que ser, só que o que acontece, depois de um certo tempo, o carro morre, e logo em seguida já fica com dificuldade para pegar, e na hora que acontece esse defeito, eu já escuto de imediato, um relé atracando aqui, atracando não, parece que o relé desliga, e o carro faz esse tipo de defeito, só que é um pouquinho complicado, estou de olho aqui no tempo do vídeo aqui, porque ele está com vontade própria, na hora que você funciona ele, logo em seguida ele faz o defeito, e tem vezes que demora muito tempo, vamos ver, vamos esperar, e já aproveitar de antemão, e já pedir aí, se o vídeo agrega valor, vai aí no botão de se inscreva, e se inscreve no nosso canal, canal, toda semana a gente está aí, colocando três dicas, vamos ter um pouquinho de paciência, para a gente ver se a gente consegue mostrar o defeito, está funcionando, ó, bonitinho, e até agora nada, do defeito, vamos lá, vamos ter paciência, já comecei a gravar aqui três vezes, e ele não deu defeito, já estou na minha quarta tentativa, vamos esperar para a gente mostrar o defeito, e nada, até aproveitar para mostrar, ó, lá no fundo da oficina, o cara vazou lá, está ali, está mexendo no motor, ó, exatamente, pessoal, esse que é o defeito, falei, ó, porque eu escutei o relézinho atracando, e já, logo, vai ser bom, ele vai morrer agora, então é isso, vamos embora então, agora eu vou desmontar aqui, aí a gente vai ver aí o que está acontecendo, se tem aí algum antifurto, algum, alguma coisa bloqueando, e fazendo com esse carro, fazendo com que esse carro desligue, já retirei a proteção da caixa de fusível, e já dá para a gente ver, naturalmente, o defeito pode estar por aqui, tá, temos aqui alarme, dá para identificar, vou procurar aqui, e vou tentar localizar aí algum bloqueador, que está fazendo aí cortar a bomba de combustível, ou então a ignição do carro, vou lá, vou iniciar aqui, e a gente já mostra aí, se tem esse módulo no carro, e já deu para eu identificar o nosso módulo, desse bloqueador, ele está bem aqui, até, ele está até quebrado, tá, dá para ver no detalhe, coloquei o carro aqui para funcionar de novo, para ver se na hora que aquele relé que eu disse no começo do vídeo, que ele desatraca, para ver se dá para a gente identificar se é esse relé mesmo, já deu para ver ali, ó, tem um chicote, tá, e naturalmente aqueles dois fios ali, está cortando alguma coisa, vou esperar mais um tempo, se ele não der o defeito de novo, eu vou pegar ali, e a gente vai eliminar esse bloqueador. Infelizmente o carro até agora não deu o defeito, mas eu peguei a minha lâmpada de teste, e coloquei bem na saída ali, pessoal, daqueles dois fios, que eu costumo que a gente fala aí, ó, que é esses dois fios aqui, que faz aí o corte, né, no fio aí da bomba de combustível. Estou esperando, o carro não quer fazer o defeito, conversei com a cliente, a cliente alega que não, que desconhece esse bloqueador, ela não sabe, perguntei para ela se ela tem algum botão de clique escondido, ela falou que não, então, com isso aí que ela me disse, a dedução é que esse bloqueador está cortando mesmo, e isso costuma acontecer. Vou pegar ali agora, vou tirar ele daquele local, e vou mostrar aqui o chicotezinho, e o que tem que ser feito aí, para literalmente eliminar ele. Soltei os dois fios, que iam ligados na caixinha, e com isso, com ele desligado aqui, teoricamente o carro não pode pegar, vamos lá, vou tentar funcionar ele. Pegou. Está vendo, pessoal? Logo em seguida ele dá o defeito, ó. Pegou. Só que ele não entra em funcionamento, por quê? Porque eu desliguei isso. Então, vou vir aqui agora, dá para a gente ver, bem aqui, ó, um verde com laranja, e aqui do outro lado, verde com laranja. Então, nesse ponto, exatamente, estava sendo feito o corte. Vou só eliminar aqui, ó, emendar esses dois fios, tá? Vou retirar aqui, e vou emendar os dois fios, vai ficar o original do carro, e acredito eu que vai sanar aí o defeito. Prontinho, já fizemos aqui o reparo no fio da bomba de combustível. Estamos aqui com as nossas caixinhas, para poder dar para identificar aí, ó, esse aqui seria o módulo do alarme, bem abaixo dele. Temos aqui outro módulo da trava, um verdinho aqui abaixo, levantamento de vidro, e esse, essa caixinha aqui que costuma apresentar aí muita falha, fazendo esse tipo de defeito aqui, deixando o cliente na mão. Tá? Legal? Vamos botar aqui o outro carro para funcionar. Vamos ligar ele, vamos ver se ele... Pronto, voltou a funcionar. E acredito eu aqui, ó, que com esse reparo acabou, essa caixinha não vai interferir em mais nada. Agora eu vou deixar o carro aqui funcionando, bastante tempo, para eu me certificar que o defeito foi eliminado. E se esse vídeo eu publiquei ele, se você está assistindo ele aí agora, é porque deu certinho, e era esse danadinho aqui mesmo, apresentando aí falha e defeito. Então foi isso, pessoal, para a semana aí. Vou ficar aqui agora aqui com o carrinho funcionando, fechar a porta, abrir a porta, para me certificar que deu certinho. E para a semana a gente está de volta então, com mais três dicas aí no canal, tá? Se quiser acompanhar, vai aí no botão. Ah, o joinha também ajuda muito. Valeu, galera, e até o próximo vídeo. E aí